E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, apresentou hoje a nova versão do plano de metas. A repórter Soraya Lawandi tem os detalhes. A nova versão do plano de metas, elaborado em 2021, ampliou de 77 para 86 o número de metas a serem cumpridas pela Prefeitura. São nove metas a mais do que o previsto no plano original. Segundo a administração municipal, quase todas as metas existentes na área da saúde foram ampliadas por causa da pandemia. A Prefeitura da cidade pretende implantar três centros especializados em reabilitação para diversas condições de saúde. Implantar 15 novas unidades de pronto atendimento, as UPAs, quer também ampliar em 35% o número de estudantes atendidos pelo programa São Paulo Integral. E ampliar também 200 quilômetros de novas faixas azuis para motociclistas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que também quer promover ações para melhoria da qualidade, transparência e eficiência na gestão pública municipal. A justificativa do secretário executivo de planejamento e entregas prioritárias, Fernando Chucre, para essas mudanças é que não houve redução do compromisso da Prefeitura, mas ajustes com relação a cronograma de obras e atendimento à população. Ele disse também que foram incorporados seis bilhões de reais a mais com a ampliação das metas. De maneira nenhuma o município abriu mão de entregar esses equipamentos para a população. Isso se reflete claramente quando a gente mostra o aumento do investimento de fato de 30 para 36 bilhões. É importante a gente lembrar que a gente está ampliando as iniciativas, ampliando o número de obras, ampliando o número de atendimento para a população de maneira geral. Teve também a ampliação e revisão de algumas metas, como a cobertura da atenção básica com a implantação de 100 equipes de estratégia de saúde da família. A Prefeitura diz que 40 já foram inseridas, ou seja, ainda faltam 60. Beneficiar 30 mil famílias com obras de urbanização em assentamentos precários. A meta anterior era de 27 mil famílias. Outra alteração em relação à iluminação pública. Ampliar a iluminação utilizando placas de LED em 330 mil pontos. Até dezembro foi atingido 300 mil pontos. Além de realizar 1 milhão e 600 mil atendimentos ao trabalhador, incluindo qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda. A meta anterior, que ainda não foi atingida, era de 600 mil atendimentos. Das 77 metas vigentes, 48 tiveram algum tipo de alteração. Entre elas, além de viabilizar mais de 40 quilômetros de novos corredores de ônibus, que era a meta inicial, agora fala-se em requalificação de novos corredores. Há também mudanças previstas na área da educação, redução do lixo, emissão de poluentes e redução de mortes no trânsito. Segundo a Prefeitura, uma das metas mais ambiciosas é a redução do número de mortes no trânsito da capital paulista. O plano original dizia que a cidade trabalharia para alcançar um índice de 4,5 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes. No ano passado, esse número subiu para 6,9 mortes. A nova versão do plano substituiu essa meta pela realização de 18 ações para melhorar a segurança viária. De acordo com a Prefeitura, entre essas ações que serão implementadas está a contratação de agentes da CT, mudanças nos semáforos e contratação de novos agentes do SAMU. Se a gente tem uma pessoa que dirige motocicleta e morre por dia na cidade, a gente precisa focar nessa ação. E qual que é o foco dessa ação? Fiscalização, fazer as faixas azuis, estar em contato direto com eles numa ação de conscientização. Isso é muito importante. A Secretaria de Transporte tem falado constantemente com a Associação e Sindicato dos Motoboys num diálogo permanente. A imprensa tem ajudado muito para a gente poder falar para as pessoas, respeitar a velocidade, usar o capacete. Enfim, é um conjunto de ações que a gente precisa fazer. Ninguém está desistindo de meta. A gente está adequando para algo que a gente entende que a gente vai poder ter um resultado melhor. Bem focado nas ações necessárias para que a gente possa diminuir o número de acidentes e, por consequente, o número de óbitos na cidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que é natural reajustar as metas de acordo com a evolução das necessidades da população e da percepção das prioridades da cidade com o passar do tempo.